Olá, meu amor! Tudo bom, querida? Seja bem-vinda a mais um vídeo de tutorial. A proposta de hoje é essa make babado aí, um olho bem clean, né? Cilhão, bocão, uma pele bem iluminada, sem contorno, sem nada, tipo assim, acabei de acordar, só que não, né? O batom que eu tô usando hoje é esse batom da Tami Halaby, que ele chama Sou Sexy, um batom vermelhão aí, vermelho fogo, vermelho paixão, vermelho loucura, Confusão, babado, gritaria, todo mundo ama, né? O maridão ama, o namorado ama, o boy ama, todo mundo ama, tá? Gente, espero que vocês gostem da make de hoje, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, assistem esse vídeo até o final, depois corre pro Insta! E fica a dica aí pra vocês arrasarem com essa make babado, tá? Um beijo e vamos pro tutorial! Ok, já fiz a minha pele, a sobrancelha já tá pronta também, Hoje eu usei a base da Vult, com o pó 140 da Maybelline, né? Corretivo Tracta, e contornei minha sobrancelha com a sombra, como eu sempre faço, e passei o corretivo aqui embaixo pra delimitar a sobrancelha, nada mais além disso não Com a paleta Belly Angel, aquela que a gente já tá acostumada a usar, Né? Com essas cores todas terrosas, bonitas aqui Com essa sombra aqui, ó, vou misturar com essas duas, tiro o excesso E vou delimitando meu côncavo, marcando ele lá, ó Com o pincel limpo, gente Que o meu não tá tão limpo assim E esfumo aqui, ó A tendência é o olho ficar bem clean Porque o batom vai ser batomzaço, né? Hoje, porque a gente não é obrigada a nada E aí, gente? O que vocês me... Nossa, vocês ficaram sabendo desse bafo do Minas Trend? Arrasei no Minas Trend, porque eu sou dessas Gente, arrasa mesmo Volto com o meu pó compacto O que eu vou fazer? Eu vou passar o pó com o pincel limpo mesmo Em cima dessa sombra aqui, ó Por quê? Porque eu quero que ela fique bem apagadinha Né? Bem neutra Tipo assim, o olho quase nada Bem neutra Gente, depois eu quero que vocês vão lá conferir as fotos do Insta, tá? Pra gente poder brilhar Pra vocês verem o resultado Talvez no vídeo o resultado é um Mas nas fotos faz uma diferença Master Vamos pegar uma sombra pigmentada Mas ela é cintilante Ultimamente tá tendo essa tendência de cintilante Todo mundo tá usando muita sombra cintilante Né? Tipo assim, uma pele bem iluminada Com o olho bem iluminado também E é feminino, né? Fica bonitinho Não fica aquela coisa E eu vou colocar aqui, ó Na pálpebra Pra dar aquele toque de cintilante Você sabe, bem clean Volto aqui Coloco mais um pouquinho aqui, né? Esse aqui é da La Colors Na verdade também eu uso ele muito como iluminador também Que ele é mara como iluminador E Coloca lá na pálpebra Com o pincelzinho, né? Lápis Assim mesmo Máscara de cílios Colossal básica Na hora que vocês forem comprar a Colossal Vocês não compram ela na prova d'água A não ser que você tenha um demaquilante bifásico Que vai tirar tudo Porque senão fica o mês no seu olho A prova d'água O mês sem sair mesmo That's it Agora, cílios, né? Porque a gente não é obrigada a ficar sem cílios Ok, já colei os cílios Todos os dois aqui coladinhos Lindos, maravilhosos Essa maquiagem não vai ter contorno Por quê? Uma maquiagem mais clean, né? Mais dia Vou pegar o blush Então eu Da Maybelline E vou dar Só uma colorida aqui Pincel de iluminar Claro Pincel leque Pra quem não sabe Se é o pincel do iluminador A gente vem aqui, ó E dá Uma iluminada nisso Vai ficar tudo bem Ponto do nariz Arco do cupido Arco do cupido Mas enfim O batom da Tami Essa aqui chama Sou sexy vermelho Ah, adoro Com o pincel Vou desenhar a minha boca Né? Gente, o segredo da pontinha aqui, ó Pico do cupido Perfeita É Aqui, ó A gente contorna E faz um X lá embaixo, ó Tá vendo? Pra ficar certinho Perfeito lá E a gente vai Contornando Nossa, na hora que ele secar Né? Deixa ele secar um pouquinho aqui Porque esse batom Ele é bom assim Ba-ba-do Pigmentação dele é muito boa Fixação dele é muito boa Entendeu? Ele fica muito Não sai da boca fácil E A gente vai Ah, 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 ah Por quê? Acontece com todo mundo isso aqui Você espera ele sair da boca Ó, você espera ele secar lá Espera ele secar direitinho Né? Na hora que ele secar Sucesso Então, é isso, meus amores Mais um vídeo tutorial, né? Pra essa make aí Básica Eu não Eu, Bernardo Não sou tão básica assim Enquanto eu apresentei Essa proposta de maquiagem pra vocês Gosto de exagerar Muito Só que fica a dica Ficou uma maquiagem bem bonita Bem tendência Ultimamente tá usando muito Essas maquiagens assim Olho clean Pele bem iluminada E batonzão Porque o quê? Verão Sucesso Maravilha Sol Praia Balada E ainda pra você arrasar na balada aí Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vale super a pena reproduzir essa make Gente Um beijo, então E até o próximo vídeo Beijo